Fala galerinha! Estamos aqui hoje em São Pedro da Aldeia. E claro que eu não estou sozinha, estou com meu companheiro Breno Sobrinho. E hoje a gente não está chamando vocês para uma aventura. Hoje o passeio é relax e a gente está convidando vocês para dar uma volta na lagoa, uma caminhadinha na lagoa com a gente. Vamos lá? Vamos curtir esse visual dessa lagoa de aroma que é linda? Vem com a gente! Tchau! 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 Já caminhamos mais de dois quilômetros e a gente ainda nem percebeu essa caminhada, porque a pista é tão linda que a gente ainda nem cansou. Tchau! 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 E aqui, bem no finalzinho da, da Praia da Vitória, a gente veio de lá ó, lá daquele cantinho lá. A gente chegou aqui no final, aqui, e termina ó. Não dá para passar mais carros, só vai de bicicleta e a gente vai enfrentar essa trilha aqui até lá embaixo pra ver onde vai dar. Aqui pra cima tem uma estradinha que sobe ou vai lá, vai sair na pista de novo. Nós vamos continuar aqui na nossa caminhada pelo meio da trilha. Bora, Manu? Vamos lá. Chegamos agora na Praia do Sol, uma praia que é cheia de quiosques e a gente tem uma dicotomia aqui. Embora o nome seja Praia do Sol, a galera gosta muito de vir com crianças pra cá, porque é onde a gente tem uma área com bastante sombra. Então, gente, você que tem filhinho pequeno pode trazer pra cá, porque tem bastante, muitos quiosques, né? Então tem uma estrutura muito boa pra te receber aqui. Vamos lá? Vamos conhecer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos na nossa parada final, a Praia do Sudoeste Com essa extensão linda aqui que a gente ainda vai dar uma voltinha, uma caminhadinha e depois a gente vai fazer o retorno. Vamos conhecer essa praia maravilhosa? Tem mesmo ali, ó, bonzinho pra tirar. Olha o tamanho do cachorro. Olha o privilegiado. Olha o tamanho da barriga do cachorro. Esse é o bom de acordar cedo, né, Manu? Olha aí. Poxa, melhor coisa, acordar cedo, dar uma caminhadinha, organizar a cabeça pra começar o dia. Isso aí. E a gente que mora aqui em São Pedro tem o privilégio, né, de ter esse espaço sem carros, sem barulho. Então a gente já começa o dia assim, muito bem. Então agora o que vier pela frente a gente enfrenta. Isso aí, ó, vazinho. Tudo nosso. Então, ó, apesar da Praia do Sudoeste ser uma praia de lagoa, você pode reparar que a água, ó, é muito clarinha. Olha isso. Tem bastante cavalo marinho aqui. Tem até uma plaquinha ali mais na frente, dizendo pra não tocar nos cavalos marinhos, né? Ele vem até aqui na beirinha. Tem lugar que dá pra ver ele na beirinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. E essa aqui também é uma das praias preferidas aqui dos aldeenses, do pessoal daqui da região. Tem criança, tem pedalinho, tem um monte de coisa aí pra criança aí. A água é sempre paradinha assim, ó. E uma dica importante, o nome é Praia do Sudoeste, mas aqui com vento sudoeste não fica legal não. Porque bate de frente, onde fica ali os quiosques. Aqui é bom com vento nordeste, que é o contrário. E aí fica mais lisinho ainda. Certo? Manuzinha tá lá ainda, ó, na água de coco. Tá altamente hidratada. Quer dizer, nós estamos hidratados. Lá naquela pontinha lá, ó, é a fazenda do Roberto Marinho. Lá naquela pontinha lá. E vamos mostrar pra vocês em outro vídeo. Vamos fazer, ó, essa trilha toda aí. Até lá dentro da fazenda do Roberto Marinho. E dar a volta lá por trás. E mostrar esse paraíso aqui de São Pedro. Vamos voltar a nossa caminhada? Vamos voltar? Bora. E aí, galera? A gente finalizou aqui a nossa caminhada. Caminhamos nove quilômetros, como vocês puderam perceber. Excelente. E assim, o bacana é que a gente tá no iniciozinho do inverno. Então tá muito tranquilo, porque já passa aí metade do dia. Mas tá muito tranquilo, solzinho, gostoso. É uma caminhadinha, assim, que vale a pena. E falando em vale a pena, se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode esquecer de se inscrever no canal, Breno Sobrinho, seguir a gente, compartilhar, porque a gente vai trazer sempre mais conteúdos como esse pra você. Beijo grande e fica com Deus. Até a próxima. Valeu, um abraço. Fui. Fui.